Vai Tua Vida A esperança, a esperança divina De amar em paz Se todos fossem iguais a você Que maravilha viver Uma canção pelo ar Uma mulher a cantar Uma cidade a cantar A sorrir, a cantar A pedir a beleza de amar Como o sol, como a flor Como a luz Amar sem mentir Nem sofrer Existiria a verdade Verdade que ninguém vê Se todos fossem no mundo Iguais a você Se todos fossem iguais a você Que maravilha viver Uma canção pelo ar Uma mulher a cantar Uma cidade a cantar A sorrir, a cantar Para pedir a beleza de amar Como o sol, como a flor Como a luz Amar sem mentir Nem sofrer Existiria a verdade Verdade que ninguém vê Verdade que ninguém vê Se todos fossem iguais a você Se todos fossem no mundo Iguais a você Talvez Amar sem mentir Quem estiver Se todas fossem iguais Você nunca deve A partir de Amar sem mentir A partir de Amar sem mentir A partir de Amar sem mentir Ao tempo de amarrar Obrigado.